Tô criando um vídeo, Risca, pra mim postar no YouTube. Tô criando um vídeo, Risca, pra mim postar no YouTube, Risca, pra mim postar no YouTube, Risca, pra mim postar no YouTube. Eu não tô sentindo problema muito. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Aplausos 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 Mãe Eu quero ela que eu tô sentindo Coisa da minha boca Bixinho Boca da minha boca Não tá estravando dentro de noite E tem um cheiro ruim Ta Os bixinhos ficam sumindo de noite Cagando na sua boca e aí sai coisa ruim mesmo Porque você não escova dente E os bichinhos que estão comendo de noite O resto de comida Pergunta sua professora assim Tia, é verdade que tem bichinho Que come o resto de comida Na boca da gente de noite Quando não escova dente? Isso é cocôzinho de bichinho Fica aí Não escova não Não escova o bichinho Não escova o dente Não escova o dente Não escova o dente Tem um espetáculo verdadeira Mas de um espetáculo lähatório Feliz e isso normalmente faz os ventos crescerem, aquecerem por conversão e depois seguirem e se cria um padrão de ventos e as funções amplificadas para os ventos e o procurar o mauíoco um padrão da Patrícia para nós mesmo no trato da Patrícia o prato das vidas e os veículos eram de 20% aких desastres e contribuinte deles avocados em português o problema éど a nós? Abertura Se sumam eu direitinho, agora essa esse gente sai 마음에 te apoiar Eu vou te atrapalhar! Ah, mãe, vou perder! Ele já escovou, meu filho Ele tem que morar